Acordei, fui lavar o rosto em um espelho e olhei Não era o mesmo do nada arrepiê Aquele brilho que antes tinha não tem Hoje não tem, aí que eu lembrei Quando eu não tinha maldade na minha mente Hoje mudou, vejo tudo diferente Acesse YouTube Intense for DJs Oficial de Mircacir Tinha o sonho de jogar uma bola De me esforçar pra ir bem lá na escola Mas foi mudando e me crescendo Revoltar, foi revoltar Caí na ilusão Na armadilha que minha mãe me fez levar Desculpa pai, mas minha carne é sacada Mas pra mim a lei do retorno não fará Foi não fará E conforme o tempo Hoje foi da fã e eu fui passando venenor Vi a minha mãe me fez levar Lugar estreito, escuro com os pinhos Era mais boa de manhã E nem me errou E nem me gostou Mas pode tentar Contra a minha vida que não pode virar Não tô sozinha, sempre comigo não tá E esse aqui é o que eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Sobrei Cuidado a morte e não esperou Marca que é top Aqui é bem melhor Com o DJ Biancarlos Baita Sport DJs Baita Sport DJs